Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a gente vai falar sobre os meus favoritos de dezembro. Esse é o primeiro vídeo do ano de 2019, então eu queria começar esse vídeo desejando a você um feliz ano novo, um feliz 2019, cheio de luz, cheio de paz, cheio de amor, sorrisos, sucessos e todas as coisas maravilhosas que a gente deseja todos os anos, em especial esse ano, porque eu sei que vai ser um pouco complicado, temos aí a parte astrológica também que já falou sobre isso, governo novo, muitas mudanças, muita coisa acontecendo, mas eu gosto de olhar para o ano novo como uma nova fase. Essa semana ainda sai um vídeo sobre metas de 2019, eu vou compartilhar com vocês as minhas metas, então fica ligado, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, comentem, me falem se vocês querem continuar vendo favoritos do mês aqui no canal em 2019, que eu vou adorar saber um pouco mais sobre o que vocês acham disso, tá bom? Como eu sempre falo, nem sempre eu pego os mesmos tópicos para tratar aqui nos favoritos, eu realmente mostro para vocês coisas que eu estou usando, que realmente foram as minhas queridinhas do mês passado, e em dezembro foi um mês muito especial para mim, foi meu aniversário, teve o Natal, aquele clima de férias, ano novo, eu adoro o mês de dezembro, e então temos várias coisas, tive bastante tempo para, por exemplo, maratonar alguns seriados, e o que eu mais gostei de maratonar, fiz em vários, maratonei vários, mas o que eu mais gostei foi Tidelands, que é um seriado da Netflix sobre pessoas que são meio humanos, meio sereias, assim, ainda a gente não sabe muito bem, ficou no ar aí que vai ter uma segunda temporada, mas eles moram em um vilarejo na Austrália, e é legal porque a série é australiana, tem um ator brasileiro, que está mandando super bem no inglês, fiquei muito feliz, quando eu vi ele pela primeira vez, eu falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar, e aí depois eu fui pesquisar, e sim, ele é brasileiro, e estreou ali, e está entre os protagonistas, eu achei bem bacana, eu vou deixar a fotinho dele aqui do lado para vocês verem quem é, porque agora eu não estou lembrada do nome dele, mas foi bem legal, e é uma história, assim, que se passa meio drama, tem alguns assassinatos no meio, tem uma parada de suspense, mas ao mesmo tempo também tem um lado meio romântico, enfim, é um seriado bem legal para você maratonar, dá vontade de maratonar e parar só quando acabar o seriado mesmo, e ele tem poucos episódios, eu acho que são sete ou oito episódios só, e então se termina bem rapidinho, fica aí a dica para vocês. Música! Eu, antigamente, né, nos outros meses, desde setembro, estava colocando um trecho da música aqui no vídeo, mas aparentemente não pode mais colocar nem 15 segundos, antigamente o YouTube permitia você colocar 15 segundos de qualquer música, após isso, né, eles identificavam como direitos autorais, então o seu vídeo era barrado e tal, e ultimamente eu tenho feito, tipo, sei lá, 5, 6 segundos de música, e mesmo assim o vídeo está sendo barrado, então eu não vou mais colocar o vídeo aqui, a música aqui, mas eu queria muito que vocês ouvissem o álbum inteiro do All Wonder, que é uma banda londrina, composta por uma menina e um cara, e é muito gostosinha de ouvir, eu me sinto um pouco ansiosa também nessa vibe ano novo, sabe, ao mesmo tempo que eu gosto muito, me vem uma ansiedade, assim, então ouvir eles, para mim foi muito bom, tem algumas músicas que eu gosto bastante, tipo Drive, Lens Lied, e algumas outras músicas, eu indico vocês ouvirem o álbum All Wonder mesmo, que é o primeiro álbum deles, o segundo álbum se chama Ultralife, mas eu não gostei tanto quanto eu gostei do primeiro, então fica aí a dica de banda para vocês ouvirem esse mês. Uma das coisas que eu fiz bastante nessas minhas mini férias, nesse desacelerar que eu dei agora para mim em dezembro e um pouquinho de janeiro, foi ler mais, eu não tirava mais tempo para ler, na verdade desde outubro, assim, eu venho lendo um pouco, li aquele livro do Chorão, né, Charlie Brown, que eu já falei no vídeo de favoritos do mês passado, e outro livro que eu li também em três horas, assim, no meu voo da volta para o Chile, do Chile para o Brasil, foi esse aqui, do Travel and Share, e eu gostei porque durante esse meu, essas minhas férias agora em dezembro, não é que eu li ele em dezembro, eu li ele em novembro, mas eu precisava mostrar ele para vocês aqui, porque o livro que eu estou lendo em dezembro ainda não acabei, então no próximo favoritos provavelmente eu vou falar um pouco dele, mas é que esse aqui, ele está me servindo muito para buscar inspiração, sabe, então às vezes eu abro em algumas páginas que eu marquei, para dar uma olhada de novo, para ver que os começos não são fáceis, Travel and Share é um canal aqui no YouTube, composto pelo Romulo e a minha e dela, que são um casal, que se conheceram na internet, através de um aplicativo, eram do Brasil, ambos moravam em São Paulo, tinham essa vontade de viajar o mundo, e eles começaram a viajar o mundo como mochileiros, depois conseguiram um camping, né, então eles conseguiram uma barraca para acampar nos lugares, depois eles conseguiram um carro para colocarem o camper em cima, então colocaram a cabana em cima do carro e levavam para onde queriam, e depois conseguiram ainda uma casinha, e aí deixou isso tudo mais confortável para eles e tal, e no meio disso eles criaram um canal no YouTube para falar diariamente sobre a vida deles morando no mundo, assim, porque eles já estão há quatro anos viajando, e eles viajam em vários, vários países, de carro, às vezes tem alguns trechos que eles vão de ônibus, de trem, de avião, mas o lance deles é conhecer o mundo inteiro, inspirar pessoas a conhecer o mundo, e aqui eles falam muito da história, da trajetória deles, e também esse lado de empreendedorismo, principalmente para mim que trabalho nesse ramo, né, trabalho com um canal no YouTube, que também fala sobre viagem, intercâmbio, me serviu de muita inspiração, então se de repente você quer abrir um Instagram, fazer um Instagram de viagem, ou fazer um Instagram de qualquer outra coisa, ou um YouTube de viagens, ou qualquer coisa nesse sentido, ou realmente empreender de qualquer forma, eu acho que esse livro vai te ajudar muito a ver os obstáculos que existem, e a enxergar vários obstáculos como oportunidades, isso que eu mais tirei do livro, assim, de ver que muito do que aconteceu para eles, tinha o que acontecer naquela hora, mesmo não sendo tão bom, naquele momento, mas depois serviu para uma oportunidade maior, para mais tarde eles, né, verem aquilo como algo que precisava acontecer, para que eles conseguissem algo melhor no futuro, então, estou gostando muito desse livro, espero que vocês gostem também, acho que dá para comprar online, e o meu tem até autografado aqui, ó, amei, me, Romulo, um beijo se vocês estiverem assistindo isso, se eu encontrar o link do livro, vou deixar aqui embaixo para vocês. Agora, a minha hora do jabá, porque chegou a parte que eu mais gosto dos favoritos, que é a comida, e cara, o que eu mais comi em dezembro foi Alved. O que é o Alved? É uma empresa de delivery vegano, que eu, junto com a minha mãe, meu irmão e a Bruna, criamos aqui em Blumenau, então a gente atende não só a cidade de Blumenau e Santa Catarina, mas também cidades próximas, como Indaial, Timbó, Brusque, Pomerode, Itajaí, enfim, Itajaí até um pouco mais longe, mas estamos aí. Para servir, né, e para que você possa fazer as suas encomendas de salgados veganos, salgadinhos para festa de aniversário, casamento, formatura, todo tipo de evento, sabe? Então a gente está com essa proposta, o cardápio de 2019 está saindo e está ficando muito legal, eu vou deixar o Instagram aqui na tela, caso você seja aqui da região e queira dar uma olhada, conversar com a gente, fazer um orçamento sem compromisso. E o que eu mais comi esse mês, e eu estou até salivando, foram todas as coisinhas, porque minha mãe fez uma festa para mim de aniversário e tinha salgados, bolo delicioso, recheado, tinha brigadeiro vegano, tinha tortas, vários doces, uma delícia, e no Natal também tivemos alvede, porque durante todo o mês de dezembro o alvede estava vendendo ceias para duas ou quatro pessoas, então tinha salpicão, tinha rocambole de carne vegana, que era o de lentilha com quinoa, tinha saladinhas, tinha hummus, tinha caponata, várias entradinhas gostosas para o seu Natal, e foi muito legal, a gente fez uma ceia 100% vegana para várias pessoas que estavam lá em casa, e esse momento foi muito especial, então com certeza o que eu mais comi nesse mês foi alvede, e de novo, está aqui na descrição e na tela também, para vocês irem lá conferir. Agora, produto, e aqui eu quero trazer cosméticos e marcas veganas para falar para vocês, eu sempre falo muito da The Body Shop, e muita gente fala, acha que é patrocinado, mas não, é porque eu realmente sou fã da marca, uso muito os produtos deles, só que esse mês temos uma marca diferente, eu vou falar hoje da 2-1-1-2, que é uma marca vegana que eu não conhecia, é uma loja aqui de Blumenau de cosméticos, a Mabelle, acabou me mandando alguns produtos, falando que agora eles têm essa marca para vender, e eu fiquei maravilhada com a qualidade, com o cheirinho desses produtos, e esses dois aqui, eles ficam até no meu criado mudo, porque são coisas que eu uso todos os dias, esse aqui eu uso todo dia, e esse aqui de vez em quando, esse aqui é uma manteiga nutritiva para os pés de karité e alecrim, ela é muito, muito, muito boa, ela é super firme, ó, ela é super firme, ela hidrata muito bem, e esse daqui é o meu queridinho, que é um creme refrescante de alecrim e hortelã para pernas e pés, isso aqui agora no verão, quando bate um ventinho, principalmente do ar-condicionado à noite, assim, depois que eu tomo um banho, e passo esse creme, e fica fresquinho do ar e tal, cara, esse alecrim e o hortelã parece que, tipo, refrescam o seu corpo de um jeito sensacional, e ele realmente alivia a dor e o cansaço das pernas e dos pés, eu tô usando sempre, outro dia eu tava com uma dor aqui no ombro, passei aqui também, deu uma aliviada, então eu tô gostando bastante desses produtos, essa marca era uma marca que eu não conhecia, vocês podem dar uma olhada no site, vou deixar na descrição, mas eu tô gostando bastante. A peça do guarda-roupa que eu mais usei em dezembro foi com certeza esse body aqui listrado, da Yukon, a Yukon é uma marca que tem lojas, acho que pelo Brasil inteiro, eu não sei se eles são de Porto Alegre, mas eu sei, eu acho que a marca começou aqui no sul, e é uma marca muito legal, é tipo uma de departamento, só que um pouco menor, e eu acho muito mais estilosa, por exemplo, do que Renner e Hachuelo, eu gosto bastante da maioria das peças da Yukon, eu tenho várias calças cintura alta, naquele estilo mom jeans, sabe? A maioria delas é da Yukon, muita gente me pergunta, porque elas realmente lembram os anos 90, mas esse body aqui, ele é muito gostoso pra usar com saia, com shorts jeans cintura alta, ou então com mesmo uma mom jeans em dias mais fresquinhos, eu tô gostando muito desse body, as costas dele é muito linda, assim, é bem reta, e aberta, assim, então fica bem bonito no corpo, e eu gosto de algo confortável, e ainda assim fresquinho, então gostei muito de usar bastante esse body, durante o mês de novembro, dezembro, a louca. Novo sapato, nesse mês não temos Vans, temos o que? Qual é a outra marca de sapato, que vocês acham que eu vou trazer no vídeo? Fala aí, você tem dois segundos pra falar? Provavelmente, se você falou Melissa, você acertou! Essa daqui, é a Cosmic Sandal, é uma Melissa bem a carinha do verão, tem várias outras cores, se eu não me engano tem vermelho, também tem preto, mas eu gostei dessa, porque eu já tenho uma Melissa vermelha, eu tenho uma Melissa azul, e agora essa daqui, com esse detalhe amarelo, eu acho legal pra combinar com outras coisas, e é super a cara do verão, ela é muito, 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 muito confortável, tem algumas Melissa, alguns modelos que não dão certo pro meu pé, que eu uso uma vez e machuca, mas essa aqui eu já tô usando várias vezes, ela tá até um pouco suja, coitada, e não perdeu o cheiro de Melissa, e não me deu calo, então eu tô gostando muito, esse modelo, é um dos últimos que saiu na loja, e eu vou deixar todos os links na descrição das coisas que eu tô falando, caso vocês se interessem pra ver preço, enfim, algo nesse sentido. Pra gente terminar, o meu rolê favorito desse ano, foi com certeza passar 4 ou 5 dias, em uma cabaninha na praia, a gente ficou em Florianópolis, no bairro de Ratones, que fica bem no centro da ilha, então não tem uma praia, praia perto, tipo assim, sei lá, tinha que dirigir uns 20 minutos pra chegar na praia, mas a cabana, eles chamavam de sítio, assim, era um lugar super arborizado, super verde, eu vou deixar umas fotos aqui do lado, passando, pra vocês darem uma olhada, e aí, esse sítio tinha 3 cabanas, em cada uma delas, ficava até 4 pessoas, e eu, eu, a Bruna, e mais um casal de amigos, pegamos uma cabana pra gente, o Gaba e o namorado dele, o Gaba é o meu terapeuta, e também o meu melhor amigo, que a gente veio aqui no canal, pra falar sobre a poção de ano novo, que eu fiz, e deu muito certo, e a gente fez nesse lugar incrível, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, pra vocês darem uma olhada, e aí, ficou nós 4, nesse lugar incrível, super, cara, uma energia super positiva, tinha a cozinha comunitária, né, compartilhada, entre todas as cabanas, mas a gente levou a sorte de não ter ninguém, nas outras cabanas, só um dia, uma noite, eu acho que chegou um pessoal, assim, mas nos outros dias, a gente estava sozinhos, com o caseiro, com o cara que mora lá, pra ficar cuidando do sítio e tal, tem várias árvores frutíferas, tem a piscina, pra usar, então a gente nem sentiu necessidade de ir pra praia, de fato, porque se a gente queria só molhar o corpo, e pegar um solzinho e tal, tinha ali no sítio que dava pra fazer isso, também tinha trilha, tinha cachoeira por perto, foi muito gostoso ficar lá, com certeza foi meu rolê favorito do mês, e a gente alugou ele através do Airbnb, se você quiser, eu vou deixar o link do lugar aqui embaixo, na descrição também, pra vocês alugarem, caso vocês morem perto de Florianópolis, morem aqui, ou venham conhecer Florianópolis, porque vale muito a pena, eu adoro aquele lugar, e também vou deixar na descrição, um link com desconto, que eu achava que era 130 reais de desconto, na sua primeira reserva pelo site, só que as meninas estão usando, e estão me falando que está dando 179 reais de desconto, deve ser algo só por agora, então se você ainda não tem cadastro no Airbnb, eu vou deixar o link aqui, pra vocês se cadastrarem por esse link do desconto, e aí depois que você se cadastra por esse link do desconto, que aí você pode procurar a sua casa, a sua AP, ou um quarto pra alugar, e passar quanto tempo você quiser, funciona mais ou menos como um hotel, só que eu acho que é uma forma muito mais legal, você se sente muito mais local, muito mais pertencendo àquele lugar, porque você fica realmente na casa, ou no apartamento de alguém, você pode escolher ficar com a casa inteira pra você, então não fica ninguém lá junto, ou você pode ficar só com um quarto daquele espaço, eu já fiquei algumas vezes em Londres, em Amsterdã e tal, tem alguns vídeos no canal onde eu mostro esses lugares, fiquei agora em Toronto também, então eu fiquei num quarto dentro de uma casa com outras pessoas, mas dá pra alugar um espaço inteiro pra você, enfim, a gente alugou o espaço inteiro, no caso a nossa cabana só teve que compartilhar a cozinha mesmo, e a piscina e essas áreas externas, mas dentro era só a gente, no quarto e banheiro tinha só pra gente, foi muito gostoso, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, e eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, eu tô muito feliz de voltar a gravar e falar mais com vocês, assim, eu gosto muito, se você gostou do vídeo, não esquece de novo de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito, às vezes eu comento sobre vídeo novo lá no Instagram, ou no Facebook, e as pessoas só clicam no link, assistem e fecham, esquecem de se inscrever, então se inscreve, também não esquece de clicar no sininho pra receber as notificações, porque o YouTube tá de sacanagem com a gente, que é criador, também não esquece de me seguir no Instagram, porque eu tô lá sempre conversando com vocês através dos stories, e a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho